Olá, boa noite! O TV O Jornal desta terça-feira já está no ar e hoje vamos ver por aqui. Prefeito eleito Jorge Seba anuncia novos secretários que vão compor o governo municipal a partir de 1º de janeiro. Já o prefeito João Dado entregou novas obras. A transposição do córrego do Curtumes já está 80% concluída. E ainda, trabalhador que perdeu o prazo para sacar o FGTS emergencial ganha uma nova oportunidade. E se muito mais, você acompanha a parte de agora. O prefeito eleito Jorge Seba anunciou agora à tarde os últimos nomes dos profissionais. que vão compor o alto escalão do governo municipal. No encontro foram divulgados os nomes que vão assumir as secretarias da cidade de Transparência e Controladoria Geral e de Cultura e Turismo. O foco principal é fazer com que cada um desses secretários, hoje com a equipe toda completa, cada um desses secretários trabalhe em prol da população. O objetivo principal é fazer com que o nosso plano de governo seja executado e até mais, se for necessário. Mas o privilégio maior vai ser principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. A coletiva de imprensa foi realizada aqui no auditório da ACV, Associação Comercial de Votoporanga, onde foram anunciados três novos nomes que vão compor o secretariado da cidade. Estou muito confiante e otimista. E é aquilo que eu falo, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então estou com muita vontade de trabalhar e que Deus nos abençoe. As expectativas são boas, né? Esse ano foi um pouco difícil por conta da pandemia. Tivemos muitos problemas com a área da saúde. Isso afetou também na área da educação, afetou praticamente em todas as áreas, né? Mas eu acho que com a vinda dessa vacina aí, se tudo der certo, nós poderemos retomar aí o crescimento da cidade. E tenho certeza que juntos faremos uma grande administração aí em prol da população de Votoporanga. As expectativas, né, são para a gente dar continuidade a um trabalho que já vem sendo desenvolvido na cidade, mantendo e melhorando toda a estrutura que Votoporanga tem para a área da cultura, buscando novas parcerias nos governos estaduais, no estadual e no federal, né? E também com a iniciativa privada. Boa sorte aí a todos os secretários que foram anunciados hoje e também durante todo o mês aí nesse trabalho, na missão que assumiram. E olha, a TV Unifev vai transmitir ao vivo a cerimônia de posse aí dos novos eleitos para a gestão 2021-2024 dos poderes executivo e legislativo de Votoporanga. A solenidade vai ser nesta sexta-feira, 1º de janeiro, com início às 9 horas da manhã, direto do plenário da Câmara de Vereadores. E vai dar posse ao prefeito eleito Jorge Seba, do PSDB, ao vice Cabo Walter, do MDB e aos 15 vereadores. E seguindo o cronograma de entrega de obras da Prefeitura de Votoporanga, hoje de manhã o prefeito João Dado esteve na obra de transposição do Córrego do Curtume, na interligação das avenidas Mário Posbon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira. As obras do Córrego do Curtume já tem 80% dos serviços executados, segundo a Prefeitura. Na manhã desta terça-feira, a administração municipal entregou a primeira, segunda e terceira etapas concluídas. Essa deve ser a maior avenida de Votoporanga após a conclusão e contribuirá significativamente com o desenvolvimento da cidade. Essa obra é fundamental para a mobilidade urbana de Votoporanga, porque toda a região norte passa a ter uma passagem através da avenida Mário Posbon, que vai interligar com o centro da cidade, vai interligar com a região leste, enfim. Há uma interligação com todas as regiões da cidade através dessa avenida Mário Posbon. A próxima etapa para a conclusão da obra será o reaterro do local, a pavimentação asfáltica, instalação de guias e sarjetas, paisagismo e iluminação. A obra tem um investimento, até o momento, de cerca de um milhão e meio de reais. Essa primeira etapa foi a etapa de canalização do córrego. Agora, a segunda etapa será o reaterro completo do local, onde vocês podem ver que está um buracão, se assim a gente pode dizer. E acreditamos que até meados do ano que vem ela deve estar concluída. Outra obra entregue na manhã desta terça-feira foi a revitalização da ciclovia da Arlene Maria de Oliveira Rodrigues, no 5º Distrito Industrial. O investimento foi de cerca de 40 mil reais de recursos próprios da Prefeitura. No local, foram realizadas a limpeza e recuperação da via, além da pintura de guias. No total, a extensão é de 1 quilômetro e 200 metros. Essa entrega aqui da ciclovia da Arlene Rodrigues é importante, porque ela é a única que existe em Votupuranga, especificamente para o fluxo de bicicletas. Dessa forma, haja não só a utilização pelos trabalhadores desse espaço, mas também pelas pessoas que praticam o ciclismo, que aqui podem, numa extensão de 1 quilômetro e 200 metros, praticar o seu esporte, fazer a sua ginástica diariamente com absoluta segurança. Durante a cerimônia de entrega, onde estiveram presentes secretários municipais, José Ricardo Rodrigues da Cunha, um mineiro da Secretaria de Esportes, ressaltou que o ciclismo foi a modalidade que mais cresceu durante a pandemia e que uma obra como esta contribui para a segurança dos praticantes. A tendência daqui para frente, com esse aumento do ciclismo, que para mim foi a modalidade que mais cresceu durante esses últimos 9, 10 meses, eu acho que quanto mais espaço próprio para a segurança do ciclista, é importante e vai ser um benefício muito grande para a gente. E olha, agora há pouco foi realizada a entrega da reforma e ampliação do sem professor Orozimbo Furtado Filho em Simonsen. A obra contou com investimento de pouco mais de R$ 450 mil em reforma da cozinha, do piso do pátio, de três salas de aula e banheiros, além da ampliação da dispensa e almoxerifado, reconstrução da cobertura e reformas e adequações no sistema de drenagem. A escola é a única no município que conta com o ensino fundamental até o nono ano. E a Secretaria da Fazenda e Planejamento liberou mais de R$ 22 milhões em créditos mensais aos participantes da Nota Fiscal Paulista. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança de mesma titularidade, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista pelo smartphone ou tablet, digitar o CPF ou o CNPJ e a senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos participantes por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. E no próximo bloco vamos falar de bolsas de estudo. É que a Prefeitura de Votoporanga já divulgou quais são as exigências para conquistar esse benefício. E ainda, trabalhadores que não sacaram o FGTS emergencial têm nova chance de solicitar o benefício. Até já! E a Prefeitura de Votoporanga já divulgou o edital completo do Programa Municipal de Auxílio à Educação Bolsa de Estudo de 2021. O PROMAI concede bolsas de até 50% para custeio parcial das despesas ou de transporte em sistema de fretamento coletivo. Para ter direito ao benefício, o estudante deve cumprir uma série de pré-requisitos, além de prestar serviços gratuitos à comunidade, sempre que for solicitado. As inscrições para o programa serão feitas pelo site da Prefeitura. O endereço é o votoporanga.sp.gov.br, lá no link Bolsa de Estudo, entre os dias 19 de janeiro e 4 de fevereiro. Mais próximo a gente lembra vocês. E a previsão dos meteorologistas é que mesmo com a chuva, o sol vai aparecer ao longo da semana e o ar fica aí abafado em toda a nossa região. É o que nós percebemos hoje, né? Em vários períodos do dia o tempo abafou, depois melhorou. Para amanhã, toda a região segue com previsão de pancadas de chuva. Votoporanga, máxima de 31, a mesma prevista para Cardoso. E valente e gentil, as temperaturas devem variar entre 22 e 30 graus, de acordo com o portal Clima Tempo. Mudando de assunto agora. Para 2021, a pós-graduação Unifev está lançando diferentes cursos nas modalidades online, aulas ao vivo e híbrida, com aulas presenciais e EAD. Entre as novidades estão as especializações em ciências criminais e forenses, direito notarial e registral, engenharia de dados, nutrição e cuidados para pets e orçamento e planejamento de obras. Ao todo, são 21 opções divididas em especializações Lato Centro e MBAs, que são cursos voltados para a área de gestão. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Unifev.edu.br barra pós-graduação. Nosso assunto agora é emprego porque Votoporanga manteve, pelo sexto mês consecutivo, o saldo positivo entre contratações e demissões. Os números divulgados pelo Ministério da Economia são de novembro e mostram que no acumulado do ano o número também é positivo. Nós separamos esses números aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, nas admissões, 1.134 admissões no mês de novembro, desligamento 841. Quando a gente subtrai os desligamentos das admissões, a gente tem um saldo positivo de 293 vagas. Teoricamente, de acordo com o número, não teríamos pessoas desempregadas no município. No acumulado do ano, de janeiro até novembro, então, juntando esse dado, foram mais de 10 mil admissões, são 10.636, 9.679 desligamentos, gerando um saldo positivo de quase 1.957, de acordo com os dados divulgados pelo Caged. Em nível Brasil, os grandes responsáveis pela manutenção dos empregos foram os setores da indústria e do comércio. A taxa do desemprego no Brasil recuou pela primeira vez no ano e ficou em 14,3% no trimestre que acabou em outubro. Mas ainda temos 14,1 milhões de pessoas, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios Contínua Mensal, que foi divulgada hoje pelo IBGE, que ainda estão em busca de uma oportunidade de trabalho. E agora vamos falar do saque emergencial do FGTS. No dia 30 de novembro, o valor de R$ 1.045,00 que estava disponível na poupança digital retornou para a conta do FGTS. Mas quem não sacou em tempo, ainda pode ter acesso a esse benefício. Vamos falar com a Yasmin? Boa noite, Yasmin. Como que vai funcionar, então, esse resgate aí para o saque? Oi, Wender. Boa noite para você e para todos também que nos acompanham. Olha, o trabalhador que não sacou o benefício até o dia 30 de novembro tem até quinta-feira para solicitá-lo. E ele deve fazer isso pelo aplicativo FGTS. Lá mesmo, atualizar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores que vão ser creditados na poupança social. Esse saque emergencial, Wender FGTS, de R$ 1.045,00, foi criado pela medida provisória 946 de 2020 para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O calendário de pagamentos foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador, com crédito na poupança social a partir do final de junho deste ano e posterior saque dos recursos pelo trabalhador, como eu disse aí, de acordo com o mês de nascimento. Wender, volto com você. Muito obrigado, Yasmin. Então, se perder o primeiro prazo, não pode perder agora, né? O banco alerta que não envia mensagens com solicitações de senhas, dados ou informações pessoais, tá? A Caixa também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. Na dúvida, vai no banco. Aqui em Votoporanga, por exemplo, tem duas agências Caixa. Outras notícias de Votoporanga e região, você tem nesta quarta-feira, às 8 da manhã, no Jornal da Manhã Unifeve. Uma ótima noite pra todos nós. Tchau, tchau. Outras notícias de Votopanga e região, Tchau, tchau.